Tropa, acabou de chegar aqui o Gladiadores ranqueada no Free Fire, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui tudo sobre esse modo até o dia que ele vai durar. Bom, aqui já tá falando tudo desde o dia que ele começou e desde o dia que ele vai durar, beleza? Mas vamos lá, tropinha. Deixa o like nesse vídeo pra tá fortalecendo. Se inscreve no canal caso você seja novo e vamos que vamos. Bom, como vocês podem ver aqui, tropa, esse modo começou hoje, no dia 20, e vai terminar no dia 9. Vai terminar no dia 1º, tá? De 2022, no dia 9, assim, tá? Vai terminar no dia 9 do dia 1º, em janeiro eu acho, é janeiro, tá? Então, tropa, se vocês já vêm aqui, ó, vocês podem ver que já tá liberado aqui pra gente tá jogando. Cadê? Pera aí. Tá aqui o modo aqui, ó. Gladiadores FF, ranqueado, tá? Uma coisa que vocês não sabem é que, tipo, esse Gladiadores, você vai poder jogar tanto sólido, tanto duo, tá? Vai funcionar do mesmo jeito que vai funcionar no... Que vai funcionar a ranqueada aí, tá? Então você pode jogar duo ou solo, beleza? Vindo aqui, tropa, aqui nas patentes, tá? Tem esse ban aqui, eu não sei se vai dar esse ban aqui de graça. E se você vem aqui em ver tudo, ó, vamos ver tudo aqui. Vocês podem ver aqui as premiações, ó. Tá vendo as premiações? Não tem ainda roupa, tá ligado? Tem só ban, ó. Tem esse ban aqui, não dá pra ver. Tem o ban do mestre também. Também tem os outros banners aqui que eu nem vi, ó. Tem o ban aqui de... Platina. Tem o ban de ouro. Não tem... Tem também o ban de... Prata. É prata, né? Então, tropa, aqui, ó. Já dá pra pegar mestre. Só não tem elite aqui ainda, tá? Eu vou tentar iniciar uma partida aqui. Lembrando, eu não sei jogar no computador. Aí eu vejo se dá pra jogar uma partida aqui pelo... Pelo emulador, tropa. Rapidão. Só pra gente dar uma zoada aí. Tá? Pra gente ver como é que tá a cena aí. Já até começou já a partida. Vamos lá. Vou tentar jogar aqui, né, cara? Eu, se eu não me engano, é a mesma coisa, tá, tropa? O mesmo sistema de... O mesmo sistema aí de... Como é que se fala? O mesmo sistema da ranqueada, tá? De estrela. Beleza? A única coisa que eu não gostei foi esse negócio de trocar a arma, tá ligado? Eu não... Eu gostaria mesmo de pegar a arma. Eu gostaria mesmo de eu pegar a minha própria arma. Entendeu? Mas vamos lá. Ai, morri. Droga. Eu fiquei até quieto lá dentro. O bagulho não me deixa... Ó, maluco, me mexe tá play, o cara. Maluco, é me mexe tá play, família. Tem que... Não tá muito boa a assistência aqui, não, cara. Desse emuladorzinho aqui. Pô, esse cara aqui eu não sei jogar no emulador, pô. Vai tá com vantagem, né? Ai, caramba. Caraca, esse cara é bom, família. Ah, desgramado. Se eu tivesse no meu computo, no meu celular. Calma aí, tropinha. Calma aí, tropinha. Calma aí que eu vou ganhar esse cara aí, mané. Eu vou perder pro botecão, mané. Eu vou perder pro botequim, mena. Ai não, pô. Ai não, mena. Ai não. Tá, vamos lá. O cara é chato, mano. Caraca, eu tô... Não tá funcionando do jeito que eu quero. O botequim tá me matando toda hora. Deixa eu... Mexer um pouco na... Nasces. Deixei 31, tropinha. Só agora vai dar bom. Tipo, não é culpa minha não, fi. Eu não sei jogar no emulador muito bem, não. O cara é chato, mano. Cadê ele? É. Vou tomar de... Vou tomar... Não vou conseguir ganhar uma, mané. Será? Aí não, pô. Calma aí, tropa. Tomando um pau aqui do cara aqui, pô. 26. 26 é boa. 26. Vou deixar 26. E agora eu vou deixar... Aqui no... Oito. Só pegou uma do exército, capeta. Toma! Toma só dentro do... Toma só... Toma só dentro do... Dentro do chifre dele, mano. Toma só no chifre. Isso aqui é regedir, tipo. Não sei porquê. Meu maluco tá meio puta agora da vida. Cara, que cara atalho, mano. Puxa, cadê minha arma? Tô travando, tô travando, tô travando. Calma aí, calma aí, tropa. Calma aí, pô. Ai, não morreu. Ai. Droga. Ah, mano. Aí é biga. Pelo menos, pelo menos. Tem que ter jogado no bilan túnel. Porque o mesmo é só entre pra gravar. Mas é isso, tropinha. Nossa, nem mostrei o sistema de estrela. Mas o sistema de estrela é o mesmo que o do CS. Não tem mudança, não. Tá ligado? É, mano. Bom, tropa. Mas é isso aí, cara. Vocês tem aí, o quê? Até o dia primeiro. Pra tá pegando o mestre nesse modo. Eu vou tá jogando daqui a pouco. Lembrando, acho que tem top global também. Deixa eu ver se tem top global. Tem top global também, ó. Tá vendo? Fique de olho. Ainda não tá aberto não, top global daqui. Não tá aberto, eu acho. Mas tem top global, tropa. Entendeu? Então, tropa, é isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que dá pra você jogar duo e tudo mais, tá? E é isso. Bom, vou ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram o vídeo. Falou e fui, tropinha. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.